O que significa santificação? Santificação significa literalmente fazer santo ou consagrar. Deixe-me lhe dar alguns exemplos. Eu estou preocupado. Eu estou preocupado porque tem ovelhas minhas que estão aqui comigo há sete anos e meio e eu nunca vi derramar uma lágrima num culto. Tem alguns deles aqui hoje. Nunca vi. Tem ovelhas minhas que estão aqui esta noite que eu nunca vi dobrar o joelho num culto de oração e levantar a voz em oração. Nunca vi. Você quer que eu como pastor não ande preocupado com isso? Estou preocupado sim. Eu tenho que apresentar você como uma virgem pura diante de Deus. Eu tenho que apresentar você como uma virgem pura diante de Deus. Aleluia. Tem ovelhas minhas que estão aqui esta noite que tomam a santa ceia comigo há sete anos e meio e nunca mudaram de vida. É a mesma vidinha. é a mesma vidinha de confusão, de murmuração, é a mesma vidinha de desordem, é a mesma vida. Meu irmão, minha irmã, está na hora. Acorde. Que Jesus está vindo e eu não quero que você fique. Ser santo significa literalmente fazer santo ou consagrar. Trata, portanto, de separação daquilo que é profano, daquilo que é mundano, daquilo que é imundo. Isso significa pelo menos cinco coisas. Santificar-se é separar-se. Primeiro lugar. Nesse sentido, nós só podemos nos separar quando é aplicado em nós a plena identificação com Deus. Por que, irmãos? Olha o que diz a Bíblia. Em 1 João, capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque é nascido de Deus. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, meus irmãos. A Bíblia declara em 1 Coríntios, no capítulo 6, que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Veja bem, deixe-me explicar esta porção da Bíblia. 1 Coríntios 6, 17. Se você nasceu de novo, a natureza de Deus está em você. Você está identificado com Deus. A natureza de Deus passa por você. Ela é absorvida por você. E você e Deus se tornam um espírito só. Deus é santo. Deus é puro. Deus é pleno. Automaticamente, olha aqui para mim, para você entender. Quando você se une com Deus, você se separa do mundo. Isso é automático. É a separação. No momento que você se identifica com Deus, você se separa do mundo. Isso é automático. Não precisa fazer força. Porque a natureza, a substância de Deus está em você. E a santidade de Deus não se mistura com o pecado, irmãos. A santidade de Deus não se mistura com a imundícia. Quando você está unido com Deus, é automático. É como um imã que te puxa para cima e você sai do andar de baixo. Glória a Deus. Pastor, então por que eu nunca consegui sair do andar de baixo? Eu nunca consegui santificar a minha vida. Porque você nunca se identificou com Deus. Tem carteira de membro. Toma a santa ceia. Canta no coral. É pregador. Mas não tem experiência com Deus. Não consegue ser santo. Faz força para ser, mas não consegue. Se esforça para chegar, mas não consegue. Qual é a solução? Olha aqui para a minha. Volte correndo para o Calvário esta noite de novo. E tenha um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Tenha um encontro com Ele. Separação. O que eu posso dizer mais neste ponto, separação, é exatamente isto, meus irmãos. Aquilo que está em Deus nos separa de tudo que é terreno. E nós absorvemos a perfeição de Deus. Nós absorvemos a santidade absoluta de Deus. E aquele que conhece Deus de verdade, não quer deixar por menos. Ele não quer ser santo 10%. Ele não quer ser santo 20%. Ele não quer ser santo 50%. Ele não quer ser santo 90%, nem 99%. Ele quer ser santo 100%. Ele quer ser igual a Deus. Ele quer ser igual a Deus. Porque a natureza de Deus está nele. Glória a Deus. E a natureza de Deus, quanto mais ela se manifesta em nós, mais ela nos separa do mundo. Mais ela nos separa da mundícia. É isso que eu digo. Quem é santo progride na sua vida cristã. Em segundo lugar, meus irmãos. Santidade é dedicação. O que é isso, pastora? Aqui está a exclusividade que Deus exige. Tudo que é separado, é separado com propósito. Na santidade, irmãos. Nós somos separados para sermos dedicados exclusivamente aos propósitos divinos. Quem é santo tem esta consciência. Olha aqui pra mim, por favor. De que ele vive pra Deus. Ele vive pra trabalhar pra Deus. Ele vive pra agradar a Deus. Ele não vive pra outra coisa. Quem é santo e tem experiência da santidade, ele vive neste afã. Ele vive neste desejo de agradar a Deus. E aqui está o princípio da exclusividade. Olhe Deuteronômio 7, 6. O Senhor teu Deus te escolheu para que te fosse povo próprio de todos os povos que há na terra. Olhe bem 1 Coríntios 6, 17. A Bíblia diz, o que se ajunta ao Senhor é o Espírito com Ele. 1 Coríntios 6, 19. Não sabeis, vós, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. E que o Espírito de Deus habita em vós. E que não sois de vós mesmo. Olha aqui, querido. Você não é, você não pertence a você. Você pertence a Deus. Você não está na igreja pra fazer o que você quer. Você não está na igreja pra se vestir do jeito que você quer. Pra andar do jeito que você quer. Você está na igreja pra agradar a Deus. E pra glorificar o nome do Senhor. Mas eu sou livre. A tua liberdade é em Cristo. Não é tua. Você está na igreja não é pra ir onde você quer. Pra andar do jeito que você quer. Você está na igreja é pra agradar a Deus. E se você não está aqui pra isso, aqui não é o teu lugar. Agora se você está pra agradar a Deus, você chegou no lugar certo. Porque Deus está presente na congregação dos santos. E eu quero informar-lhes que o ímpio não permanece na congregação do justo. O oro Espírito de Deus dá um sopro e atira tudo que é imundícia lá na rua. Porque Deus é o principal interessado em purificar. Agora veja bem o que diz a Bíblia. 1 Coríntios 6 e 20. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. No vosso corpo e no vosso espírito. Santidade é uma experiência total. Santidade é espírito, alma e corpo. É uma experiência completa. Não me venha com essa conversa. De que Deus só quer o coração porque isso é mentira. Isso não está na Bíblia. Isso está na cabeça de mestres que querem distorcer a palavra. E na cabeça daqueles que Paulo diz que não querem mais sofrer a sã doutrina. E a montão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Não, eu só ouço irmão fulano porque o irmão fulano é mais light. Pois bem, você chegou na igreja de um pastor de linguadura que prega a verdade. Você goste ou não goste. Aceite ou não aceite. O meu assunto é levar você ao encontro com Deus. Você quer arranjar um doutor para a sua própria concupiscência que não é o seu lugar. Eu tenho compromisso com 100% da palavra de Deus. Eu sinto a presença do Senhor aqui esta noite. Glorifica a Deus o teu corpo também. Glorifica a Deus o teu espírito. Mas glorifica a Deus o teu corpo que é templo do espírito do Senhor. Vamos adiante na palavra. Em terceiro lugar, santidade significa purificação. Isso é um processo sobrenatural. É quando o caráter e a natureza de Deus agem em tudo que é consagrado. Ou seja, tudo que é consagrado a Deus. Possui a natureza e o caráter de Deus. E aí nós somos participantes da natureza divina. E como o caráter e a natureza de Deus está naquilo que é seu. Deus faz com que isto se torne santo. Olhe no Antigo Testamento. O processo era derramar azeite, água e sangue. Sobre a vida de quem ia ser santificado e consagrado. Ou sobre o utensílio que ia ser santificado. Mas agora, meus irmãos. Na Nova Aliança. Não é derramado água. Não é derramado sangue no sentido literal. E nem azeite. Agora a Bíblia diz que nós somos santificados. Primeiro, pela palavra. Segundo, pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Terceiro, pelo Espírito Santo. Aonde está isso, pastor Luiz Antônio? João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quantos podem dizer glória a Deus? Hebreus 13, 12. E por isso também Jesus. Para santificar o seu povo. Pelo seu próprio sangue padeceu. Jesus derramou o seu sangue para nos santificar. Ele padeceu por isso. Está escrito na Bíblia. Olha o Espírito Santo agindo. Primeiro a Pedro, versículo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus. Em santificação no Espírito. O Espírito, a palavra, o sangue de Jesus se une para nos santificar. Por que, meus irmãos? Porque nós somos exclusividade de Deus. Nós somos separados para uso divino. A igreja de Deus está lá em 1 Pedro 2, 5. Sois edificados, diz a Bíblia. Casa espiritual e sacerdócio santo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E por isso Deus, Ele nos santifica. Deus nos purifica. A consequência desta purificação. São duas coisas. Primeiro, nós quando nos santificamos. Despojamos a velha natureza. Efésios 4, 22 a 24. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdade, justiça e santidade. Primeiro, quando nós nos santificamos e nos purificamos para Deus, a nossa velha natureza é despojada. Nós nos desvestimos da natureza antiga. Eu não consigo compreender. Dá mais retorno aqui, irmão. Eu não consigo compreender, irmão. Como é que... Eu não me entra na cabeça. Ou eu já sou um pregador ultrapassado, atrasado. Estou fora de tempo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu chego em alguns lugares e as pessoas me dizem. Aceitei Jesus. Sou pregador. Estou cantando o coral do mesmo jeitinho. Vestido do mesmo jeito. Pintado do mesmo jeito. Usando joia do mesmo jeito. Mentindo do mesmo jeito. Com a mesma carinha. A única coisa que mudou agora é que está com a Bíblia na mão. Imitando o Espírito Santo, irmãos. Quando nós temos experiência de santidade, a velha natureza fica do lado de fora. É a Bíblia, meus senhores. É a Bíblia. E a Bíblia. A Bíblia diz que nos despojamos do velho homem. Permanece bebendo a mesma cerveja. Perdendo o mesmo vinho. O mesmo trago. No mesmo bar da esquina. Jogando no bicho do mesmo jeito. Meu irmão, o que é isto? Olha aqui, ó. A Bíblia diz que o velho homem ficou do lado de fora. Se ele está te acompanhando aqui esta noite ainda, ele vai ser repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Aceitei Jesus, estou com a Bíblia na mão, porque agora é moda ser crente. É moda ser pregador. Agora tudo é moda. Permanece mentindo igual. Roubando igual. Na preguiça igual. Do mesmo jeito, irmão, isto não é vida de crente. Se alguém te diz que isto é vida de crente, não é não. A vida de crente despoja a velha natureza. Aleluia. Aleluia. Agora entenda bem. Santificar envolve destruição das ações da velha natureza. Não é só despojar-se dela. É parar de praticar também o que a velha natureza exigia. Se realmente é santo, você não precisa mais. Romanos 8,13. Se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar-des as obras da carne, então vivereis. O que é isso? Paulo está usando um trocadilho aqui. Quem permanece do mesmo jeito, está vivo fisicamente, mas está morto espiritualmente. Agora quem mudou de vida, ele está dirigido pelo Espírito Santo. A sua velha vida morreu, mas espiritualmente ele está vivo, glorificando o nome do Senhor. Em quarto lugar, santidade significa serviço. Santificação envolve ser possuído por Deus. E servir a Ele. Este é o sentido essencial, pela qual os homens podem pertencer a Deus e Deus a Ele. Ou seja, quem não trabalha, quem não serve ao Senhor dentro daquilo que lhe é possível, não é santo. Porque quem se aproxima de Deus, se aproxima numa reverente adoração disposto a servir. Servir com a sua força, com a sua inteligência, com o seu corpo, com os seus bens, com o seu dia a dia. Com tudo aquilo que você faz. Eu vou orar para você que ainda não teve experiência com Deus. E ainda não teve fé para dar o dízimo. Você ainda não aprendeu a ser santo, meu irmão. Porque se você é santo, você serve a Deus com tudo que você tenha. Porque nós só vivemos para servir a Deus. O meu dinheiro, o meu terno, o meu carro, tudo é para Deus. Esse sapato de verniz aqui que eu ganhei, isso aqui não é meu, foi Deus que me deu. De que adianta andar com sapato de verniz e vazio de Deus. Eu quero é Deus dentro da minha vida e ter comunhão com Deus. De que adianta o vectra azul, dois mil aí na frente da igreja. Um carro belo e bonito de marajá, mas vazio de Deus. Vazio do Espírito Santo. Vai o vectra embora. Vai a casa embora. Mas eu quero Deus. É na minha vida e a presença de Deus. Tudo que você tem, só tem significado se for para servir a Deus. Quem é santo, tem o seu serviço, a disposição de Deus. Onde está isso na Bíblia, pastora? Atos 27, 33, Paulo diz. O Deus de quem sou e a quem sirvo. Aleluia. O Deus que eu pertenço a Ele, Ele me pertence. E por consequência eu sirvo a Ele. Santidade é serviço. Quinto e último lugar. Santidade é consagração. E o que é consagração, no conceito da santidade, é o aspecto prático, diário da santificação. Consagração e ação de quem já é santo. Onde está isso na Bíblia? Apocalipse 22, 11. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem não é santo, olha aqui para mim, não pode se santificar. Quando você ouve alguém dizendo, ah, eu sou santo, sou crente, mas a sua vida é totalmente contrária a princípio de santidade, não é santo coisa nenhuma. Não é crente coisa nenhuma. Porque santidade e santificação existe na vida de quem é santo. Quem é santo, santifica-se mais ainda. De que maneira? É ação, meus irmãos. É prática na conduta moral e espiritual. E eu lhes convido rapidamente a lermos a Bíblia agora. Em Efésios. Em Efésios, o capítulo de número 5. E você vai ver este aspecto prático da santificação na vida moral e na vida espiritual. Observe que beleza esta experiência com Deus. Paulo está declarando aqui, de maneira muito clara e aberta, que a nossa vida, a prática diária de quem é santo, é uma outra vida. Não tem mais nada a ver com aquela vida antiga. E consequentemente, nesta prática diária, moral e espiritual, nós refletimos uma nova postura. Ser depois imitadores de Deus, como filhos amados. Andar em amor, como Cristo vos amou. A prostituição, a impureza, a avareza não se nomeia entre vós. Convém aos santos. Como convém aos santos? Nem torpeza, nem parvoíce, nem chacorrice, que não convenha. Mas antes ações de graça. Nenhum fornicador impuro, avarento, idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque sobre estas coisas vem a ira de Deus. Sobre os filhos da desobediência. Olha aqui, olha aqui para mim. Vamos parar um pouquinho, você entendeu bem? A prostituição, a impureza, parvoíce, chacorrice, impuro, avarento, idolatria. Olha o que diz a Bíblia. Está abaixo a ira de Deus. Corra, confesse o seu pecado. Não permaneça com o pecado escondido embaixo do tapete. O Espírito de Deus tem me dito que tem pecado escondido aqui. O Espírito de Deus me diz que tem pecado escondido no altar. E eu estou determinado a pagar o preço para que o Espírito de Deus limpe, purifique a nossa igreja. O Espírito de Deus não se engana. Você quer der glória a Deus, dê. Não quer der glória a Deus, diga ai, ai, ai. Eu não estou como pastor aqui. Eu estou como profeta colocando azeite na sua ferida esta noite. Confesse o seu pecado, senão a ira de Deus está baixa, está sob você. Você está pensando que está vivo, mas está morto. Olha o que diz a Bíblia. Não sejais nem seus companheiros. Entendeu bem? Entendeu por que o crente santo não consegue se misturar com certos grupos na igreja? Tem certos grupos na igreja, irmão, que nem que a gente queira ter comunhão, não consegue. Eu abraço, me esforço, oro, beijo. Mas tem uma coisa que me separa. Tem uma coisa que eu não consigo sentir nada quando abraço aquele irmão. Sabe o que é isso? É o Espírito de Deus que está em mim, que está me separando da imundícia. O Espírito de Deus conhece aqueles que são seus. No outro tempo erais trevas, mas agora sois luz. O fruto do Espírito é bondade, justiça, verdade. Não vos comuniqueis com as obras das trevas, mas condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Observe bem a seriedade da palavra do Senhor com relação a este tema. Veja bem, irmãos. Consagração é a prática diária na nossa conduta moral e espiritual. Agora em segundo lugar, consagração, irmãos. É a prática diária que inclui, escute bem, as nossas convicções e a nossa prática, os nossos costumes. Observe bem que a santidade é impossível ser uma santidade filosófica, ser uma santidade teórica. Eu quero bater de novo contra aqueles que pregam, que Deus só quer o coração, que isso não faz mal. Eu não encontro base bíblica para isso. Os senhores me conhecem. Eu não gosto de fanatismo. Já me conhece a igreja. Mas eu não aceito mundanismo. Eu não aceito liberalismo. Vamos viver dentro da palavra de Deus. Não me venha distorcer a palavra, porque eu não aceito. Não concordo, não absorvo e não aceito. Esta não é a minha posição. É a posição da Bíblia. É a posição da Assembleia de Deus. Fundada com homens de joelho no chão. Oração e jejum. Nós não podemos permitir que o mundanismo entre na porta da igreja. Eu estou pregando a palavra, não é para colocar você fora. Nem para lhe entristecer. Eu estou pregando a palavra para que você tenha um encontro com Deus que é santo. Você tenha uma experiência com Deus que é santo. A consagração envolve a nossa conduta e os nossos costumes. Consagração moral e consagração espiritual. E qual é a prática diária? Quem é santo? A sua maneira de andar é diferente. A sua maneira de comer é diferente. A sua maneira de falar é diferente. A sua maneira de tratar é diferente. A sua maneira de vestir é diferente. Tudo é diferente na vida de quem é santo. E eu quero me deter aqui um pouco sobre vestimenta. Por que, pastor Luiz Antônio? Poderia se deter em outras áreas. Porque há poucos dias eu entrei aqui dentro da igreja que eu sou pastora. E vi várias meninas de minissaia cantando no coral aqui. E eu não aceito isso. Isto é imundícia. Se você é crente, seja crente de verdade. Aqui não é lugar de sensualidade nem de imundícia. Aqui não é lugar. E eu vou lhes provar isso pela Bíblia. Escute se você tiver paciência e tiver condição de suportar o peso da palavra. Escute o que a Bíblia diz sobre vestimenta. Gênesis 3.21 Deus foi o primeiro costureiro e o primeiro estilista. Foi o primeiro. Depois que o homem pecou, que perdeu as vestes da inocência. Ele arrumou vestimenta para si de folha de árvore. Significando a pecaminosidade humana. Deus desceu do céu e tirou aquelas vestimentas que não agradavam. E Deus mesmo vestiu o ser humano. Veja bem como Deus está interessado nisto. Em que o ser humano reflita na sua vestimenta a sua santidade. Olha o que diz a Bíblia. No exemplo de Noé. Aprendemos com ele. Que só opta pela falta de pudor. Quem saiu do controle do Espírito Santo. Noé saiu do controle do Espírito Santo. Se embriagou e ficou nu. Só aconteceu aquilo com Noé. Porque ele estava fora da orientação do Espírito Santo. Quem anda seminu, irmão. A sensual que não agrada a Deus. Está fora do controle do Espírito Santo. Porque quem tem controle do Espírito Santo. Quer agradar a Deus. E se você tem desejo de santidade. Diga glória a Deus. Gênesis 35 e 2. No exemplo de Jacó e da família. Quando eles dançaram fora as vestes. Os deuses estranhos. Eles também trocaram de roupa. Porque os deuses estranhos. Conduziam eles para a idolatria. Para a fornicação. Para a sensualidade. E para a imoralidade. Quando eles se viram livres daquilo. Colocaram fora os deuses estranhos. Mudaram de roupa. Eu não consigo compreender. Que uma pessoa que aceite Jesus. E permanece andando seminua. E dizendo que é crente. No mínimo a experiência não está completa. E se você está aqui esta noite. Você veio justamente para ouvir esta palavra. Se você é crente de verdade. O Espírito Líder vai te dar desejo. De andar numa vida de pudor. Vai te dar compromisso. Levítico 18 e 17. Descobrir a nudez de alguém. Equivaleria a manutenção de um ato sexual. E o ato sexual era punido. Meus irmãos. Com apedrejamento. Ou seja. Olhar alguém nu. Hoje isso é comum. Este mundo virou uma Sodoma e Gomorra. É televisão. É jornal. As pessoas não tem mais respeito. É um mundo imundo. Que só quem está abaixo o manto. Protetor da graça de Deus. Meus irmãos. Pode suportar. Eu tenho estado em alguns púlpitos. Que eu fico com vergonha. Quando chego certas cantoras. Eu tenho que olhar para cima. Ficar dando glória a Deus. Porque a vestimenta não é de quem louva a Deus. A vestimenta é de quem está servindo a Satanás. Eu fico com vergonha. Quando olho alguns corais. Que as irmãs perderam a vergonha. E não tem mais respeito. Pela santidade de Deus na igreja. Números 15, 38 a 39. Deus proíbe a nudez. E estabelece a vestimenta. Como fator de pureza sexual. E demonstração de santidade aos seus filhos. Está lá em números. Leia a Bíblia. Não dá tempo de ler hoje. Você vai ver que Deus estabeleceu a diferença diferente para homem. E para mulher. Por quê? Para que não houvesse confusão no sexo. E para que não houvesse libertinagem. Está na Bíblia. E consequentemente. Os vestidos. A roupa dos filhos de Deus. Eram cheios de franjas. E tinham pedaços da palavra. Para toda vez que alguém olhasse para aquela roupa. Não visse pureza. Nem imundícia. Mas visse a bondade de Deus. E a santificação do Senhor. Todas as vezes que alguém olhasse para aquele irmão. Para aquela irmã andando na rua. Dizia aí vai um filho de Deus. Que reflete a santidade de Deus. Olha aqui para mim minha querida irmã. Estes degotes avantajados. Refletem a santidade de Deus. Para mim não tem importância pastor. Mas quantos homens você tem feito pecar. Quanta gente que você entra na igreja. Tem que olhar para outro lado. Para não ficar com vergonha. Nem vergonha é você. O seu marido e o seu pai. Esta roupa transparente. Que aparentemente não mostra nada. Mas na verdade mostra tudo. Isto aí é a santidade de Deus. Pense consigo mesmo. Se você está agradando a Deus. Desta maneira. Olha aqui para mim. Esta saia comprida. Que vai lá no pé. Mas a fenda sobe aqui em cima. Não tem problema pastor. Como não tem problema. Hoje já perguntou. Se você está agradando a Deus. Será que a igreja é lugar destas coisas? Ou é lugar da santidade de Deus ser demonstrada? Escolhei hoje a quem servis. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas vocês escolham a quem servir. Escolham para onde vocês querem ir. Eu tenho compromisso com Deus e com a sua palavra. Andar deixando os seus membros à vista, meu irmão. Reflete a santidade de Deus. Não é agradar o pastor ou a igreja. Eu estou lhe colocando frente a frente com Deus. Agora se você anda desse jeito que o pastor proíbe, você é um imundo. Você não é santo coisa nenhuma. Esta tua santidade é legalista e Deus não aceita. Você tem que ver desta maneira porque Deus fez uma obra na tua vida. Porque o Espírito Santo não se agrada. Agora entrou uma mania aqui na nossa igreja. As irmãs me aparecem até dentro da igreja no culto com a manga cavada aqui. Onde é que tem isso na Assembleia de Deus? Vamos terminar com isso, minhas filhas. Vamos terminar com isso. Vocês não viram o exemplo nisso em mim, nem ensinei isso aqui. Nós temos compromisso lá de pouquinho a pouquinho. As coisas vão entrando e se alguém não brada como eu estou bradando aqui esta noite, Satanás toma conta da nossa vida. Agora tem uma moda que veio do fundo do inferno, da cintura baixa. É homem e mulher com a saia lá embaixo e os homens com as calças lá embaixo mostrando tudo. Onde é que veio isso, meus irmãos? O exemplo da palavra não tem nada a ver com isto. Meus irmãos e minhas irmãs, a vestimenta na Bíblia foi estabelecida por Deus para demonstrar a sua santidade e para coibir a impureza sexual. E para que o povo de Deus pudesse ser santo, quantos podem dar glória a Deus por esta palavra? 1 Samuel 19, 24. Usar roupa interior é considerado como nudez. Provérbios 7, 10. A vestimenta em Provérbios 7, 10. A prostituição e o espírito de prostituição era indicado pela vestimenta. Olha o que diz a Bíblia. Eis que uma mulher sai ao encontro com vestes de prostituta. Está na Bíblia. Meu santo irmão, minha querida irmã, você está se vestindo como santo de Deus? Você está se vestindo como um santo de Deus? Em tudo a nossa vida tem que refletir a santidade do Senhor. Lucas 8, 26 a 35. A nudez é consequência de uma possessão demoníaca. A única vez que aparece uma pessoa nua no Novo Testamento estava endemoniada. E era um demônio tão violento que tinha que atar em grilhões. Se isto é um espírito, meu irmão, é um espírito, minha irmã, que te persegue. Andar praticamente nu, de maneira sensual. A sua sensualidade, santa de Deus, é para o seu esposo. Se você não é casado, espere ser casada. A sua sensualidade é para o seu esposo lá dentro de casa. Não é para ninguém ver, não. A intimidade do casal é uma demonstração da união de Cristo e a igreja. É uma demonstração de pureza e de intimidade. Pastor Luiz Antônio está forte esta palavra. Eu sei que está forte. Mas você vai sair liberto daqui esta noite pelo poder da palavra? Eu não estou inventando nada. Eu estou mostrando na Bíblia. Xalai, decante, ina, mandará, amarrá. Eu sou um pregador da Bíblia. Tenho compromisso com Deus. Deixei quatro anos de engenharia química para abraçar a Bíblia, não para brincar de crente. Eu tenho compromisso com a palavra de Deus e com a sua alma. Como posso eu, como pastor da igreja, me sentir tranquilo? E eu vou dizer isso publicamente, porque já falei para a juventude hoje à tarde. Se moças e irmãs estão no coral da igreja, vestidas sensualmente, como posso me sentir tranquilo? Se eu me calar, eu sou companheiro do pecado e Deus vai cobrar de mim mais do que de você. Pastor, esta palavra está doendo. Não tem problema. O Espírito de Deus vai colocar azeite nesta ferida. Eu quero é que você seja santo como Deus é santo. Eu não quero outra coisa. Olha o que diz a Bíblia em Beratimóte 2,9. As mulheres da mesma forma em traje decente, com modéstia, bom senso. Deus, não com cabeleira frisada, com ouro, pérolas, vestuário dispendioso. 1 Pedro 3,5. Semelhantemente vós, mulheres, considerando a vossa vida casta em temor. 3, 3,5. O enfeite não seja no vestuário exterior, no frisado cabelo, uso de joias de ouro, na compostura de vés. Porque assim se adornava as santas mulheres que esperavam em Deus. Deus foi o primeiro estilista. O primeiro costureiro. O primeiro desfile de moda que eu fui lá no Jardim do Éden. Deus olhou e viu Adão e Eva desfilando, não se agradou. Vamos tocar roupa, vai ficar do meu agrado. Vai refletir santidade, vai refletir pureza, vai refletir perfeição. Agora deixe-me lhes fazer uma pergunta, meus irmãos e minhas irmãs. A imundícia da moda atual, foi Deus que fez isso? Ou são estilistas imundos, satânicos, homossexuais? Que querem empurrar, meus irmãos, na nossa consciência. Querem domesticar a nossa consciência com imundícia. Irmãos, o povo de Deus precisa se levantar contra estas coisas e bradar em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu filho, agora é uma coisa tão diabólica que até homem usando pulseira no pé, usando brinco na orelha, usando piercing no nariz. E eu cheguei numa igreja um dia desse, que o líder do conjunto, era todo tatuado e cheio de pinça. Eu digo, o que é isso, meu Deus do céu? E todo mundo batendo palma, irmãos. E profetizando, dizendo que estava cheio do Espírito Santo. Aquilo não era o Espírito de Deus coisa nenhuma. O Espírito de Deus não aceita estas coisas. Aquilo era o Espírito de demônio, de engano, que estava lá dentro. Aos irmãos que trabalham com moda e vestuário aqui, procurem pautar os vossos negócios por uma vida santa. Coloque o que você tem lá na sua loja, no que você vende no padrão de crente. Nós estamos aqui é para servir a Deus e glorificar o nome do Senhor. Há poucos dias, eu fui numa congregação no início do culto. E uma serva de Deus, uma moça, uma menina, filha de um dos nossos irmãos, me entra na igreja com uma mini blusa e o imbigo e a barriga toda de fora. Com uma mini saia, eu fiquei olhando e disse, mas Senhor, o que é isto? Meu irmão, você é responsável pelos seus filhos, pela sua filha em casa e pela sua esposa. Não é o pastor que tem que corrigir, não. Tem autoridade de Deus e corrige a sua família. Aleluia! Os seus filhos não são obrigados a ser crente, mas a igreja não é obrigada a aceitar os seus filhos e está de imundícia. Aleluia! 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 Pastor, por que o senhor está falando tão forte? Porque Deus me ordenou, Deus falou comigo. Faz 30 dias que eu estou em diálogo com os obreiros, todas as quartas-feiras, na oração, dizendo, vamos colocar a casa em ordem, irmãos. Vamos colocar a família em ordem. Já falei aos obreiros para não constrangê-los, hoje estou falando em Assembleia Geral. Já falei com a juventude, irmãos. A nossa igreja tem como um dos pilares da sua vida, da sua experiência diária, uma vida de santidade, uma vida com Deus. E nós não podemos deixar por menos. Pastor, mas está cada vez mais difícil, está assim. Está cada vez mais difícil. E mais difícil para mim, que sou pastor, e gosto de santidade do que para você. Mais difícil para mim. E aí Obrigado por assistir.